Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Kézia e está começando mais um vídeo de faxina e dessa vez vai ser aqui na cozinha, gente, qualquer cozinha está precisando de um... vocês não estão entendendo, essa parede aqui está só por Deus então vamos começar esse vídeo sem mais enrolação, a pedido de vocês que estou eu gravando esse vídeo de faxina aqui na cozinha então vamos começar, mas antes, vocês já sabem, mas eu vou falar enquanto que vocês não se inscrever eu vou continuar falando, entendeu? então se inscreva no canal, deixa seu like, assina o sininho que sai vídeo toda terça e sexta às 18h aqui no canal segue no Insta, se você ainda não me segue, e é isso, vamos começar, vamos na massa olha a minha animação, vamos embora, faxina gente, vamos começar, eu vou começar arrumando essa louça e lavando a louça do café da manhã porque eu fiz café da manhã, então eu preciso lavar essa louça porque eu vou precisar limpar a geladeira, eu tenho que tirar umas peças para lavar então eu não quero nada de louça aqui então eu vou começar lavando a louça e guardando essas louças também que estão aqui, certo? vou começar então eu vou começar Boça lavada, deixei ele escorrendo Agora eu tenho que limpar essa geladeira Gente, vou mostrar aqui de pertinho Olha isso aqui Juro, olha a cor disso Tá precisando muito limpar Então eu vou limpar ela E depois eu vou tentar limpar o micro-ondas Olha a cor desse micro-ondas Cara Pode brigar comigo, tá? Pode me esculhambar Mas olha a cor desse micro-ondas Preciso urgentemente limpar Então vou começar limpando aqui a geladeira Tirando tudo que tem que tirar, limpando, enfim Acabei de limpar essa parte aqui da porta da geladeira Tô até segurando com o pé aqui Ó, terminei de limpar Agora eu vou limpar essa parte de dentro Mas ó, ficou bem limpinho Gente, tô passando pano na geladeira Mas isso aqui não tem condição de passar pano Isso aqui eu vou ter que lavar na pia Porque tá muito sujo Mas o resto eu passei pano Isso aqui eu vou lavar agora Tchau, tchau Tchau, tchau Geladeira Limpíssima Ai, que coisa boa Limpei tudinho Limpei até aqui fora Agora Ai, meus amigos Isso aqui Vocês não estão entendendo, não? Não, vocês não estão entendendo Eu vou até ligar aqui na tomada Pera aí Pra vocês verem A cor que tá Será que dá de ver? Gente Olha isso Ai Pelo amor de Deus, gente Olha a cor disso Olha isso Vou limpar isso aqui agora Olha a cor Gente, pelo amor de Deus Olha isso aqui Dá pra me escrever meu nome Em cima da geladeira Pode uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, o que é isso? Não, não dá Gente, o que é isso? Tem que esfregar Que nem pano não tá resolvendo Geladeira, ok Micro-ondas, ok Agora, gente, eu preciso lavar essa pia Preciso esfregar bem Principalmente nos cantinhos Vou mostrar como que tá, depois vou tirar E eu preciso lavar essa parede aqui Eu preciso lavar ela Porque faz tempo que eu não lavo Então eu preciso lavar E lavar essa pia, eu vou tirar aqui Depois eu mostro pra vocês de pertinho Como que tá Gente, olha a situação desses cantinhos Preciso muito lavar esses cantinhos Ó Os cantinhos a gente deixa, né? Então Preciso lavar aí essa parede também, cara Olha a situação disso Olha essa pia Ai não, fala sério, cara Vou ter que limpar agora isso Tchau 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 Gente, eu peguei essa escova aqui, ó, porque ela é velha, não tá usando Pra mim poder esfregar assim, ó, os cantinhos, sabe? Esses cantinhos que a bucha não pega Então, ó, essa é uma ótima dica Eu pego uma escova velha que não tá mais usando E deixo a guardadinha pra gente fazer essas coisas, sabe? Entendeu? Então, façam isso, é muito bom E aí E aí E aí Gente, já terminei de limpar aqui tudo Ó, ficou limpinho Limpei aqui o sugar E também o fogão, ficou bem limpinho Agora eu vou passar só um paninho aqui por cima Nessa parede e no chão Só pra finalizar O armário eu não vou limpar porque tá limpo Esses dias eu limpei Então eu só vou limpar essa parede e aqui o chão Então eu vou passar só um paninho aqui E aí 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 Bom, meus amores, foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da minha faxina aqui na cozinha. Teve algumas coisas que eu deixei de fazer porque eu não tava precisando tanto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo que tipo de vídeo vocês querem ver. A faxina em qual cômodo que vocês querem ver. Comentem aqui que eu vou estar trazendo pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Assine o sininho e sai vídeo toda terça e sexta, às 18h aqui no canal. Segue no Instagram se você ainda não me segue. E é isso, ó. Um beijo e eu chego.